Fala galera, fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês, galera, seguinte, tô voltando aqui com essa série, eu falei que eu ia voltar pra vocês, tamo aí de volta ó, aqui com Forza Horizon 2 Fast and Furious, é isso aí galera, então de onde a gente parou da outra vez, com a placa de captura antiga ainda, no outro setup, agora vamos lá galera, vamos pegar firme nessa série que eu quero fazer esse jogo aqui, com vocês, entendeu? No mapa mundi aqui, a gente tem algumas coisas aqui que a gente não viu ainda, ó, tem essa corrida aqui pra nós fazer, que ganha munições de ETR, tem essa daqui, que é pra experimentar o... experimentar alguma coisa que eu não entendi ali, e é isso, então a gente vai fazer esses dois aqui hoje, beleza? Vocês vão fazer primeiro a corridinha, já vou marcar aqui, e cês sabem né, aqui é seguro, é, não foi bem seguro, a hora que tiver lá perto eu volto galera, aí galera, tamo chegando aqui já, tivemos que vir por essa estradinha de terra aqui, meio complicada, vários... Ao invés de fazer uma linha reta não, eles querem fazer cheio de curva, mas vamos lá, drift in win, ih, vai ser de drift, já vimos que ferrou com esse carro aqui na base galera, pelo que eu vi, já testei esse carro aqui, ah não, trocamos de carro, menos mal. Esse é um desafio de drift, então você precisa deixar o carro de lado o máximo que puder, ele vai deixar você usar o carro dele, então o lance é ter habilidade e manter a calma. Show de bola então, então vamos lá, cliquei em iniciar, então não é uma corrida, é só drift, a gente tem que fazer sete drifts, uma, isso foi né, por que não tá contando? Aí, drift ótimo, já fiz dois, três, não vai ser fácil desse jeito, hein, nossa, aqui eu podia ter dado um drift, ah, foi, ainda foi, aí eu podia ter feito mal bonito. Aqui eu rodei, mas deu certo, o que importa é fazer, ah, não foi, ah, já entendi, oh, mas que caceta ele carro, hein, foi, mais um, só falta um, Vamos fazer ele aqui, nessa curva, sucesso, tá vendo? Você conseguiu, o Hans tá me orgulhoso. Ui é, sete feitos. Então ganhamos o carrinho, vou lá levar pra garagem, e a hora que estiver lá perto a gente já volta. Vamos levar essa fera nova até a garagem e dar uma olhada nela. Viagem rápida. É uma viagem rápida, nem precisamos entrar até lá, então, é, a gente ganhou o carro, vamos ver como é que é esse carro. O que? Eu já tô na garagem. Boa, três carros de dez, moleque, já tamo como? Olha isso, nove pontões de velocidade, oito de controle, aceleração 9,6, dez de arrancada e oito ponto dois de frenagem, mano. Esse carro é show. Esse carro é o bicho, entendeu? O festival tá anunciando mais eventos. Dá uma olhada, veja se consegue enganar mais carro pra ele. Aí, ó, já tem mais dois, ó, dois aqui. Entendeu? Tem mais dois já. Então vou fazer esse aqui, que a gente já combinou. E você que não assistiu a série ainda, mano... Vamos ver se eu vou falar alguma coisa, não. Você que não assistiu a série aí, os últimos outros três ou quatro episódios, não lembre qual que a gente tá. Tem a playlist aí, mano, dos vídeos aí de Forza Horizon Fast Furious 2 aí no canal. Só dá uma olhada aí na descrição ou na playlist do canal que tem lá. Tem lá e, mano, apesar da placa de captura não ser a melhor, né, vale a pena pra você não ficar por fora dos vídeos. E eu falei que na quinta-feira ia ter séries no canal e esse era um jogo que eu queria trazer, galera. É um jogo que eu gosto muito, apesar de não ter um multiplayer aqui na velha geração. É ainda um jogo que eu acho fenomenal. Olha o gráfico desse jogo, galera. É simplesmente foda, tá ligado? Lógico que depois vieram vários Forzes, mas por ele ser 360, esse jogo é fenomenal. Olha o Drift. Ih, é. Quase que deu bom ali o Drift. Então, a hora que eu estiver lá mais perto eu volto aí pra não ficar enrolando vocês, galera. Eu acho que eu cheguei. Ou não é esse aqui? Opa, aqui. Ó, eu não... Ó, galera, deixa eu só sair pra ver se era esse mesmo. Deixa eu ver aqui no mapa. O mapa mundi. Não, ó, a gente tá lá de marcado no segundo, mas no caminho tem um. Então, vamos fazer esse primeiro e depois a gente já vai lá pro outro. Entendeu? Pra como é caminho, a gente vai fazer tudo. O que a gente tem que fazer? Colete o ponteiro do Audi no 13... No 13... Entendi. Vamos aí. É isso aí. Opa, eu gostei desse carro aqui, hein. Bom de frenagem, bom nas curvas. Olha, o jogo que se eu me dá esse carro aqui. Olha, que curva que eu fiz aqui com ele. Aí, a caixa do correio me ferrou, hein. Ah, eu não... Era esse aqui. Era esse o radar. Com certeza. Pô, eu gostei desse carro aqui. Tá bom, vamos virar a esquerda. Ainda deu certo, ainda deu certo. O radar é logo ali. Vai. É curva, fodeu. Mas, vamos, vamos tentar. Opa. Não, não, não perde o controle, não perde o controle. Recalculando rota. Foi? Eu acho que não foi. Nossa, a meta era 600 cavalos por hora. Eu não consegui. Vai, tem outro ali. Vai, vai, vai. Tem o último ali. Fiz a fundo. Ih, não vai dar tempo. Nossa, eu não consegui. Era muito difícil. Vamos lá tentar de novo. Vamos tentar de novo. É muito difícil, galera. Mas, você tem que fazer a curva, cara. Você tem que ir muito rápido ali. Vamos lá. 600 cavalos por hora. Nossa. Ah, não, não bate. A caixa do correio de novo. Puta que pariu, viu? Agora que der. Aqui já tem o radar que a gente não vai conseguir. Em 400 metros, vire a esquerda. Cento e pouco. Tem que fazer 600. Não vamos conseguir, galera. Tenho quase certeza. Vire a esquerda. Vamos esperar aqui, beleza. Vire a direita. Agora tem um radar ali. Já entra pouco. Em 200 metros, vire a esquerda. Isso. Vire a esquerda. Vire a esquerda. Boa. Agora é esse. Esse é o radar da curva. Nossa. Foi. Nossa. Foi quase a metade, galera. Nossa. É muito difícil. Mantenha-se. Vai, ainda tem outro radar. Ainda tem outro. Vamos que nós vamos conseguir. A gente tá muito rápido, galera. Tá muito rápido. A curva que eu fiz ali, 9 segundos. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai. Eu não consegui. Nossa. Eu bati no fogo. 54. Foi aquela batida no carro, mano. Vamos tentar de novo. Meu. Foi quase. Muito pouco. Cara. Se o carro não viaja de frente ali em mim, perdeu um tesãozinho final. Vamos lá. A gente já sabe aonde que tem que fazer, né? O último lá. O último a gente tem que chegar com tudo lá. Porque esse primeiro aqui e o segundo até não vão dar. Mas o último lá dá. Contou muito pouco, galera. Ah, eu não acredito. Vai, vai. Pisa toda vez ali aquela curva. Vai. Aqui já não vai. Tem dois carros. Sério isso? Vire à esquerda. Mas toda hora também eu invado aqui. Vai, vai, vai. Acelera. Acelera muito. Abre aqui a curva. Aquela curva ali que você tem que ir embora. Aqui. Isso. Não, lixo. Sai da frente, lixo. Ali a gente já sabe, galera. O driftzinho. Não, não raspa. Tem que ir muito rápido e o carro raspa ainda. Ó, não foi. Recalculando rota. Em 200 metros. Mantenha-se à esquerda. Mano. É agora, galera. É agora. 400 metros. Mantenha-se à direita. Não vem outro carro, pelo amor de Deus. Mantenha-se à direita. Eu não consegui. Ah, não acredito. A volta quando for seguro. 46. Ai, que droga. Bom, galera. Me diz aí nos comentários o que eu fiz de errado. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de apoiar com aquele like, entendeu? É um jogo que eu quero trazer muito aqui no canal. Mas eu preciso do feedback de vocês para dar aquela força, beleza? Infelizmente, eu não consegui. Tentei três vezes. Mas na última aqui, ó. Faltou 46, mano. 46. A gente vai conseguir, galera. O próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, tá? Nesse vídeo. Um abraço atrás. Júlio, um popote. E fui! 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 Fui!